Você costuma lavar com bastante frequência ou trocar as fronhas do seu travesseiro? Pouca gente pensa nisso, só que é muito importante porque os travesseiros mal cuidados estão por trás de muitas alergias, como a renite. Você tem ideia de quando foi a última vez que trocou de travesseiro? E se a troca foi recente, há quanto tempo estava usando o antigo? Acho que há oito anos. Tinha mais de, sei lá, uns seis anos que eu não trocava travesseiro? Uns cinco anos. Ah, já faz bastante, uns sete anos. É praticamente unanimidade. Ninguém fica trocando travesseiro toda hora. Mas o que pouca gente sabe é que um travesseiro velho pode acumular milhões de ácaros nocivos à saúde. Em um único grama de poeira podem ser encontrados até 40 mil organismos. Entre eles estão os ácaros, uma espécie de carrapato invisível a olho nu. Esses micro-organismos são causadores de doenças como rinite, asma alérgica, sinusite, entre outras. Os excrementos dos ácaros são agentes alérgenos que, quando inalados, entram em contato com o nosso sistema de defesa, aumentando a irritação das mucosas nasais e da boca. E aí aparecem os sintomas, como coceira, espirros e coriza. A umidade traz o ácaro que estimula todo o nosso reflexo, toda a nossa resposta ao micro-organismo, ao alérgeno, que é o ácaro. O segredo para evitar problemas e ter uma boa respiração é simples e acessível. Basta pôr os travesseiros para tomar sol, preferencialmente todos os dias, ou pelo menos duas vezes na semana. Além de lavar as fronhas com frequência. A culpa não é o coitado do travesseiro. A culpa é como nós tratamos o travesseiro. Você não coloca o seu edredom para lavar? Porque tem isso também. Tem o travesseiro e também tem o quê? A coxa. O ideal é o edredom, não é aquela que tem pelinho. Entendeu? Então, assim, tudo que junta, tem contato com o calor, com a pele e com a umidade, tende a fazer com que o ácaro procri. As manchas amarelas, que geralmente começam a aparecer nos travesseiros mais antigos, são um sinal de que até já passou da hora de trocá-lo. Nessas manchas, há maior concentração de ácaros e outros micro-organismos. Mas se você é daqueles que tem um travesseiro de estimação, que não consegue nem se imaginar dormindo com o outro, calma, que também tem solução. Você manda lavar na lavanderia a seco, troca, coloca uma fronha nova, certo? Daquela que fica fixa, costura, e passa por mais esses cuidados. É tipo assim, você meio que zera. É uma dica. Se um travesseiro já dá alergia, imagine então vários juntos. É noite do pijama com direito à guerra de travesseiros. E Leila se preocupa, claro. Ela e a filha são alérgicas, por isso toma muitos cuidados na tampa ativa de evitar as crises de rinite e sinusite. Teve uma época que eu até busquei travesseiros super específicos, com tecido antialérgico, tecnologia específica para pessoas alérgicas. Leila trocou os travesseiros dela e do marido, mas da filha não. É que Júlia gosta sempre do mesmo. E tudo bem, agora elas já sabem como resolver a situação. A gente já tem o hábito de colocar mais de uma frunha nos travesseiros, agora a gente vai assumir isso. Pretende ficar mais quantos anos com o seu travesseiro? Ah, quanto deve! E aí, gostou das dicas? Então siga as recomendações e tenha um bom sono! É uma coisa muito gostosa e bem melhor para a saúde dormir em uma cama limpinha. E aí